Quem tem algum gato ou cachorro ou de repente está querendo adotar um animalzinho vai se interessar por essa notícia que eu vou dizer agora, tá? É que o Centro de Controle de Zoonoses de Rio Preto vai promover amanhã mais uma campanha de vacinação e adoção na cidade. Carles Quisato, que horas que vai começar? Rodolfo, começa às 8 horas da manhã, é mais uma campanha de adoção e vacinação aqui em Rio Preto, então começa às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Essa campanha é muito importante, Rodolfo, porque as pessoas podem levar então os animaizinhos, tanto os cachorros quanto os gatos e vai ser no Centro de Controle de Zoonoses da cidade. O endereço está aqui na tela, que é a Avenida Projetada 2, número 1721, na estância Jockey Club. Vai ter vacinação antirrábica e também avaliação de zoonoses no local. É só levar o animalzinho, apresentar os documentos pessoais e também comprovante de endereço. Um recado importante, Rodolfo, os gatos devem ser levados em caixas de transporte. Para adoção também é necessário levar esses mesmos documentos. Os animais disponíveis para adoção são todos resgatados de denúncias de maus tratos. Eles estão vacinados, vermifugados, microchipados, com controle de ectoparasitas e também castrados. E a gente sempre fala com relação à vacinação desses animais, não é, Rodolfo? Como é importante para evitar uma série de doenças. E, além disso, no local também os profissionais vão estar fazendo uma avaliação geral no PET, que também é muito importante porque pode prevenir e detectar doenças e, assim, conseguir um tratamento adequado. Quem tiver interesse, então, é só se dirigir ao centro de controle de zoonoses a partir das 8 horas da manhã, Rodolfo. E, além de tudo isso que a Carla falou, esses animais também estão com muito amor e carinho para dar para o futuro tutor. Carla, obrigado pelas suas informações, viu? Importante, né, o pessoal que tem vontade de adotar, de ter um animalzinho para fazer companhia, aproveita, então, essa oportunidade lá em Rio Preto.